Fala galera, boas-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar da novidade que acabou de ser anunciada pela Wizards, que é um formato chamado Alchemy ou Alquimia. É uma adição que a gente vai ter no nosso querido Areninha no dia 9 de dezembro, semana que vem. Antes de começar, vamos, claro, agradecer ao nosso patrocinador MypeCards, MypeCards.com, tá galera? Tem essa plataforma pra você colecionar cartinha, comprar ou vender suas cartas. Inclusive, com as cartinhas que a gente abriu no selado de ontem, eu já coloquei aqui na Mype, tá na minha pasta. Então, você entra na MypeCards.com.br amigocheiras. As cartinhas que eu abri no seladão estão à venda. Se você quiser ajudar o canal adquirindo nas cartinhas, você tem essa opção também. Dá uma checada aí depois. Então, agora vamos falar do Alchemy, que é o tema do nosso vídeo. Então, o que vai ser esse formato, galera? É um formato digital, tá? Se vocês lembram daquele update, aquele último update que a gente teve cartas novas no histórico oraisons, lá que são cartas que não existem no jogo físico, né? Então, a Wizard tá continuando expandindo essas ideias de cartas só pro jogo digital, explorando esse espaço de design. Então, o Alchemy vai ter um formato se aproveitando disso. Então, assim, como o histórico é um formato, assim, de todas as cartas na Arena, a gente vai ter o Alchemy. Só que o Alchemy vai ser baseado no Standard, né? Então, assim, o Alchemy vai juntar todas as edições do Standard. Ele vai rotacionar junto com o Standard. Só que o Alchemy vai ter rebalance nas cartas. Então, vai ter buff e nerf, uma coisa que a galera sempre pede. Ai, tal carta é muito apelona. Podiam editar tal carta e tal. Então, assim, igual a gente tem aí os buffs e nerfs em outros jogos. Qualquer outro card game digital que você já jogou faz isso, né? Hearthstone, etc. Agora, a gente vai ter isso na Arena também, tá? Só que, assim, ele não vai substituir o Standard. Então, não é como se as cartas do Standard fossem morrer e tal. A gente vai ter os dois formatos em paralelo. O Standard vai continuar sendo exatamente igual ao jogo físico. Com as cartinhas que você tem no papelão, vão ser as cartas que a gente já conhece. E aí, em paralelo, a gente vai ter o formato Alchemy. E aí, nesse formato Alchemy, essas cartas do Standard que a galera achar justo mudar vão ser alteradas. A gente vai dar uma olhada em quais cartas são. E também vão ter cartas novas. Então, cada vez que saiu uma edição Premier, eles falaram. No caso da edição Premier, são essas edições que vêm pro Standard, que vêm pro Arena. A gente vai ter um suplemento Alchemy um mês depois, mais ou menos. Então, mês passado a gente teve Crimson Val. Agora vai sair o Alchemy. Então, junto com esse lançamento do Alchemy no ano que vem, a gente vai ter uma edição Alchemy em Strad. E aí, digamos, vai ter Kamigawa em Fevereiro. Em Março, vão lançar um Alchemy Kamigawa. Então, basicamente, essa edição agora vai ter umas 60 cartas. A gente ainda não viu todas. E aí, cada edição normal de Standard, além das 200 cartas que saem na edição, vão ter mais em torno de 30 cartas do Alchemy daquela edição. E aí, é isso. E aí, essas cartas rebalanceadas e cartas novas também vão ser... As versões vão valer pro histórico. Então, por exemplo, uma carta que vai ser rebalanceada aqui. Vamos lá. Aqui a gente tem um artigo, né? Com o rebalanceio, a filosofia e tal. Se vocês querem mais detalhes, eu recomendo dar uma lida nesse artigo. Que eles estão explicando aqui qual que é a filosofia por trás de cada mudança. Então, por exemplo, a Epiphany, né? A Epiphany, agora o Fortel é um ano a mais. E você só cria os pássaros se essa mágica foi fortelada. Então, no caso, você copia a mágica, você não ganha os pássaros. Assim por diante. E aí, a gente tá mudando isso aqui no histórico agora, galera. Só vai valer essa versão, tá? A versão com asinho aqui. Então, essas versões aí rebalanceadas, as versões do Alchemy, vão ter esse asinho. Galera que já tem Alvarez Epiphany, já tem essa carta também. Então, assim, toda vez que você craftar uma Epiphany, você vai ganhar tanto a versão do Standard quanto a versão do Alchemy, né? E, essencialmente, o histórico vai usar só as versões do Alchemy agora, tá, galera? Essa carta da esquerda aqui, ela só existe agora no Standard e no draft de coisa, né? No draft de Calde Rai. Também não vão mudar. Então, assim, draft selado e Standard vão continuar exatamente igual é no físico. E a gente vai ter a versão do Standard, que é o Alchemy. E a gente vai, o histórico, vai usar essas versões do Alchemy, que eles chamam de formato live, né? Então, tem formato paper e formato live na alieninha. Então, cartas que mudaram aqui. Se vocês querem ler a explicação por que mudaram as cartas, tá aqui no artigo, tá, galera? O link vai estar na descrição do vídeo. Eu não quero me estender muito nisso. A gente tem aqui Esikas Chariot. Agora ela faz uma ficha só e o Crio é dois. Vejo duas fichas. O Faceslayshaven, ele vira uma criatura 3-3 ao invés de 4-3. O Goldspin, ele perde o texto de quando ele vira algo, você cria um tesouro, né? Agora é só quando ele ataca. Luminarch, ao invés de botar um marcador no combate, coloca o marcador no final do turno. O Omnath, ele foi refeito. Então, o Omnath tá essencialmente desbanido no Alchemy e no histórico. Agora ele custa 1 mana mais e quando entra, ao invés de comprar uma carta, dá a evidência 1. Aí a gente tem uns buffs também. O Elixir do Cosmos, por exemplo. Quando você ganha vida, você também dá uma evidência. O Demelish, agora ele é um 4-4 ao invés de 4-3. A classe Druid, o level 3 custa só 3 mana ao invés de 5. E a classe Mago, o level 3 custa 3 mana ao invés de 5. E a gente tem o Filat também, que agora ele tem Atropelar. E quando você usa o Lintfall, ele também dá Atropelar para o Token de Planta. São assim, são coisas bem pequenas, tá galera? Uma diferenciação bem pequena. A própria galera no vídeo falou. Vocês podem olhar lá no Twitter do Magic, também no Twitch, aliás. Tem um vídeo, eu vou botar também o link na descrição do vídeo. Se vocês querem assistir a apresentação inteira, que acabou de acabar, né? Então acabou a apresentação, eu vim gravar esse vídeo para vocês para passar. Mas assim, falaram que a ideia mesmo é não fazer um monte de mudança. Porque senão você bota uma carga cognitiva muito grande na galera, né? Então é só algumas, assim, para dar uma leve mexida. Para garantir que o Alchemy vai ser uma experiência distinta do Standard. Só que você também não precisa refazer todas as cartas do formato, né? Só umas cartas chaves. Mas a ideia é essa. E além dessas cartas, a gente tem cartas novas também. Eu estou olhando aqui no Twitter do Fideshoes, tá? Durante o Fideshoes, você me posta as coisas. Ele foi postando aqui prints das cartas enquanto a galera ia apresentando. Eu acho que ainda não saiu a galeria das cartinhas, né? Então a gente tem aqui discípulo de Toralf. 3 manantes, 3 ímpeto. Toda vez que ela ataca, você conjura 4 Lighting Bolts no seu primório. Conjure é outro... Acho que é Conclame em português, traduziram. Então no caso, Conjure é criar 4 cartas do nada, assim. Você cria 4 Lighting Bolts e embaralha eles no seu deck, né? Implementação bacana na mecânica de conjurar. A gente absorve Energy em color azul-azul, instantânea, anula a mágica alvo. Cards da sua mão que dividem um tipo de card com aquela mágica. Ganham perpetuamente essa mágica, custa 1 a menos para conjurar. Bacaninha também. Explorando espaço de design aí. Você não tem que revelar nada e tal. A cartinha só pode ter feito no digital. Aqui a gente tem Begin Anil, uma nova cólera. Cólera Celest. Isso aqui eu não me lembro de ter visto antes no Magic. Então, destrói todas as criaturas. E os cards de criatura na sua mão, perpetuamente, ganham mais um, mais um. Lembrando que perpetuamente é para sempre, tá, galera? Porque a carta saia de jogo e tal. É como se você tivesse reimpresso a carta, assim, dando mais um, mais um. Bem legal isso aqui também. Explorando um espaço ali. Como é que seria uma cólera num deck Celest, né? Que se é o deck que vai, que ele mais jogava as criaturas, etc. E tal. A gente tem Scanna, Broodmother. 4 Mana, 3, 5. Por alcance, outras aranhas, você controla em um, mais um, mais dois. E aí você pode pagar dois. E aí você vai dar dois cards do seu cemitério. Você drafta um card do Spellbook da Scanna. Isso aqui é uma mecânica nova. Para quem lembra daquela cartinha do Davriel do histórico, né? É uma coisa bem similar. Então, aqui tá o Spellbook da Scanna. O Duff Heifers falou na live que todas as cartas que tem Spellbook vão ser um Spellbook de 15 cartas, né? Que é o tamanho de um booster. Então, assim, sempre que você ativar a habilidade, o jogo vai te dar três dessas cartas aqui escolhidas aleatoriamente. E aí você escolhe uma delas e põe na sua mão. Então, é tipo um discover do Hearthstone, né? Mais uma vez, assim, fazendo um análogo com outro card game. Então, você sempre vai dar um discover, né? Que chama draft entre três dessas 15 cartas escolhidas aleatoriamente. No caso da Scanna, o Spellbook dela são várias cartas de aranha, né? Então, tem Dryger de Forgotten. Tem uma aranha aqui de Caudhain. Uma aranha de Pória. Várias aranhas da história do jogo, né? Tem Spider Spawning. Etc. E assim por diante. Aí, outra cartinha aqui. Githrog, horror de Zava. Quatro humanas, seis, seis, ameaçar. Começa o cara em combate se ele tiver desvirado. Qualquer oponente pode sacrificar uma criatura. Se eles o fizerem, você vira o Githrog. E aí você busca um card de terreno e coloca em jogo virado. Buscar, no caso, não é olhar o seu grimório, pegar um e escolher e botar em jogo. Se que é o jogo escolhe um aleatório pra você, tá? A gente já viu isso no Jumpstart, no último. E aí quando um terreno entra no campo de batalha sob o seu controle, ele ganha perpetuamente dois viras. Só que fica, compre um card. Cartinha bacana aí pros Brawl da vida também, né? Só lembrando que isso aqui também vai valendo Brawl histórico, tá, galera? Aí, Capitã e Eberhart. Dois mano, um golpe duplo, criatura lendária. Aí, mágicas que você conjura dentre cards que você comprou esse turno, custam uma a menos pra conjurar. Mágicas conjuradas dentre cards que seus oponentes compraram esse turno, custam uma a mais pra conjurar. Então, dá uma taxação e faz um ramp ali no branco, num espaço novo de design, né? Isso importa que as cards foram compradas nesse turno. Assim, como o Humphreys falou na live, a ideia dessa primeira leva aqui de Alchemy é meio que explorar os limites do que dá pra fazer nesse espaço de design, né? Fazer uns designs daoras, assim. Isso aqui também são coisas que não dá pra fazer no papel. Você vê que eles começaram a explorar isso no Jump Start, né? Mas agora estão empurrando um pouco mais adiante. A gente tem Paciente Zero também, dois mano dois dois, um zumbi life link. E dano não é removido das criaturas que seus oponentes controlam durante etapas de limpeza. Então, mais uma vez, lembrando o HS e outros jogos similares, né? Que quem ataca escolhe e o dano fica nas criaturas. Então, basicamente, enquanto essa criatura tá em jogo, o dano é permanente, né? Lembrando que a gente já teve a mecânica de murchar. Isso aqui é mais ou menos similar. Ela dá murchar pras suas criaturas, só que não tira poder, né? Só tira resistência. Então, é interessante. É um espaço legal de design também. Quero ver como isso aqui joga. Não parece uma carta super absurda sem a primeira olhada, não. Não sei se a galera vai pensar isso. Aí a gente tem Forsaken Crossroads, terreno bem bacana. Esse aqui eu achei um design super interessante. Então, entra virado. E aí, conforme entra, você escolhe uma cor. Vira, gera uma da cor escolhida. E aí, quando entra, você usa evidência 1. E se você não foi o jogador que começou o jogo, você pode desvirar a Forsaken Crossroads ao invés. Então, assim, se você começou, isso aqui sempre entra virado, te dá evidência. Se o seu oponente começou, você tem a opção de um terreno que entra de pé e dá de qualquer cor. Ou que entra virado e ainda dá evidência, saca? Tipo um super templo, assim. É um super templo na draw, na play é só um templo, só. Então, acho que o power level disso aqui é bem bom, certo? Não necessariamente pra todos os decks, né? Decks que tem custos de mana mais restritivos. Não necessariamente que é isso, porque você quer múltiplas cores e múltiplas coisas de cada. Mas, assim, imagina num deck que você quer usar várias cartas de cores diferentes, né? E o custo não é tão pegado cada um. Isso aqui é tipo um super pathway, assim, sei lá. Um upside bem legal. Eu gostei disso aqui, achei bem interessante. Vamos ver se chega a ver jogo, né? Mas eu achei um design bem, bem, bem legal. E Geist Channeler. Dois mana, um três. Quando entra, você escolhe um instantâneo feitiço na sua mão com um MV três ou maior. E ela perpetuamente ganha. Essa mágica custa dois a menos pra conjurar. Tá a hora. Se você tiver umas mágicas mais caras, isso aqui te dá um descontinho bacana. Com um corpinho, três na mesa também. Bem razoável. E Omnus Traveller, dois mana, um. Quando entra, você drasta um card do Spellbook do Traveller. Ele perpetuamente ganha. Você pode gastar mana com a sua imagem de qualquer cor pra conjurar essa mágica. E quando você conjurar essa mágica, devolva uma criatura chamada Omnus Traveller que você controla pra mão de seu dono. Aqui embaixo, o Spellbook é uma série de cartas de Nistrade aí, galera. Um monte de lobisomem, de zumbi, de espírito e de vampiro das últimas Nistrades, né? Então, tentando tovolar aqui, socialite e etc. Um monte de coisa bem diferente. Então, na hora. Tem umas coisas tripais aqui. Então, assim, você consegue achar uns benefícios. Mas a parte do draft aqui eu achei bem legal. E aí você pode repetidamente ficar voltando e fazendo de novo. Vamos ver se isso chega a ver jogo. Eu achei uma carta bem divertida. E por hoje é isso, assim, que a gente tem de preview. Eles falaram que a gente vai ter mais preview na sexta, segunda e terça. Então, na terça da semana que vem já vamos saber todas as cartas novas de Alchemy, né? E aí tem o estado do jogo aqui também que saiu. Quem quiser dar uma lida de tudo que eu falei, também tá aqui no artigo. Se você não quiser ver o vídeo lá, se quiser checar outra coisa aqui. Então, tá aqui, ó, galera. Aqui tem o link pro vídeo lá. Então, assim, aqui fala um pouco das origens do formato. Então, a origem do formato é que tem gente que conheceu o Magic nessa era digital, né? E, assim, tipo, é realmente complicado você pensar que o Magic foi um jogo feito pra você jogar no papel. E, tipo, pra galera jogar o mesmo formato standard em dois que correr de três meses, saca? Sendo que era pra ser feito pra galera jogar, tipo, duas vezes na semana, assim, na loja. Três vezes e tal. E, hoje em dia, a gente tem a possibilidade que é o Arena de jogar, tipo, dezenas de partidas por dia. Então, o formato é muito... o formato é resolvido muito mais rápido, né? É, o formato standard. Então, assim, essa galera tem... Eu vejo muita gente que pede a possibilidade de nerf e buff, especialmente, tipo... Isso aqui é pra fazer o Boomer rasgar o cu, no fim das contas. Eu acho que qualquer coisa eu faço o Boomer rasgar o cu de raiva. Eu tô achando ótimo. Porque... Assim... É... A gente tem que fazer um jogo que, tipo, atenda mais gente, saca? Não é como se o Boomer fosse parar de jogar o seu T2 na plataforma. É... Então, isso aqui é um formato novo, exatamente pra essa galera que conheceu o Magic através do Arena, né? Essa galera que tem um outro base de engajamento já com o jogo. Então, eu acho que isso aqui é da hora, porque com o Alckmin eles têm a possibilidade de responder rápido a mudança no formato, né? Então, assim, uma coisa que a gente não tinha antes, tipo... Agora, igual, tem banho e tal ou não, porque banir uma carta é muito custoso, no fim das contas. A galera vive pedindo, ai, bando aquilo, bando aquilo, bando aquilo, não sei o quê. Só que isso é muito mais difícil de fazer na prática, porque isso tá afetando o mercado paralelo no físico. Isso tá afetando a confiança dos consumidores, especialmente porque o físico é muito mais caro e assim por diante. Quando a gente tem o Alckmin, a gente tem a possibilidade de fazer esse tipo de mudança muito rápido, de forma pra manter os formatos sempre dinâmicos e frescos, saca? Então, eu vejo, assim, num futuro o Alckmin até estando mais jogado do que o standard, talvez, dentro do Arena, no aspecto puramente for fun. Por causa dessa mudança mais dinâmica e não vai ser um formato tão engessado, assim, a galera pode reclamar menos das cartas. A gente vai ter uma rotatividade maior no formato e tal. E no fim das contas não tá perdendo nada, galera. Só uma outra acrescentação no jogo, assim. Aí eu já vi, tipo, crítica no sentido de, ai, porque o Arena não faz espectador, economia, bug, blá, blá, blá. Só que não é como se fosse exatamente a mesma coisa, né, galera? Assim, não acho que dá pra comparar, tipo, questão de prioridade ou não com isso aqui. Até porque isso aqui vai vender cartinha também, né? Então, tipo, eles tão vendendo booster de Alckmin, a galera vai gastar Wild Card com Alckmin. Mas eu acho que no fim das contas é bem positivo, assim. Mais opções pra jogar Magic, eu acho que são bem-vindas, saca? Eu, pessoalmente, eu não me vejo jogando muito Alckmin. Assim como eu não jogo muito Standard, eu não jogo muito Histórico. Tipo, eu jogo esses formatos quando tem algum motivo por trás, né? Se for pra eu me divertir, eu vou jogar Draft. Eu vou continuar jogando Draft só pra me divertir. Mas, assim, a gente já sabe que vai ter eventos de Alckmin, né? Então, o Qualifier tá falando aqui no... Aqui tá mostrando como é que vai ser no jogo e tal. Você ganha as duas formas, blá, blá. Tá falando das cartas novas. E aqui, ó, tá falando dos packs. Então, a gente vai ter, tipo, packs de Extrata de Alckmin. Que vão vir essas cartas novas. Vai vir ser uma carta nova de Alckmin nesse pack, tá? E o resto do pack é um pack normal de Crimson Val. Esse é sempre um pack normal de edição. Porque até o que eu entendi aqui, as cartas novas são raras. Ou são incomuns, é. Alckmin e Extrata não tem nenhuma comum. Então, as cartas de Alckmin são comuns ou raras, né? Incomuns ou raras, né? Mas, enfim. E aí, eles estão falando que Alckmin vai ter as mesmas opções dos outros formatos, tá, galera? Vai ter ranqueado, não ranqueado. Melhor de um, melhor de três. Vai ter eventos também. Aqui tá falando que todo mundo vai ganhar três packs de Alckmin. Várias, várias ETR. Quando eu sair a edição semana que vem, tá? Pra ninguém ficar no pelo aí sem carta. E aqui falando, já adiantando, galera. A temporada de dezembro, quem terminar no 1.200 vai jogar o Qualifier no Alckmin. E vai ter uma Arena Open de Alckmin em janeiro também, tá? Então, já fiquem de olho. Acho que, inclusive, a gente já tem a data disso. Mas aí, se preparem. Se vocês querem participar do Higher Level aí, jogar o PTQ, jogar o Open, levar uns dólares. Em janeiro vai ser isso aí, galera. Vai ser Alckmin. A gente vai ter temporada Alckmin. Ai, que formato bosta. Não quero jogar. Beleza, não jogue. O Qualifier vai estar lá e o Arena Open vai estar lá. Se você não quer jogar, não jogue, galera. Não precisa, assim, tipo... Quem tá forçando vocês a jogar Arena num formato que vocês não querem. Não vai deixar de existir Standard por causa disso. O Histórico vai ser afetado? Vai, beleza. Tipo, Epiphany vai tomar um Nerf no Histórico. Mas, ah, paciência, galera. É... O Luminar que tá um Nerf no Histórico, paciência, galera. Tipo, aí... Então, é isso aí. O que eu tô falando aqui, ó. Vocês vão continuar dando suporte pro jogo tabletop tradicional. Igual tem no físico. Porque tem um monte de gente que valoriza esse tipo de jogo da Alckmin. E a gente também sabe que tem jogadores que estão procurando por mais variedade. E desafio. Pra um formato em que o balanceamento pode ser corrigido rapidamente. Sem ter que banir cartas ou terminar decks inteiros. E agora a gente tem um formato pra isso, tá? Eu acho que só acrescenta ao jogo mesmo. Chega a hora de tomar esse passo aí. Estão oferecendo uma nova forma de jogar Magic. Que é... Mais no formato da hora. Ai, mas ninguém pediu isso aí. Blá, blá, blá. A galera quer conserto dos bugs. A galera quer wildcard de graça. E jogar draft sem gastar um centavo. É... Foi mal, galera. Infelizmente. É... Bug sempre vai ter. Eles podem fazer processos pra corrigir mais rápido. Mas, infelizmente, assim... Falar pra vocês que no século XXI é praticamente impossível. Você fazer um programa sem bugs. Pelo menos, assim... Você não pode ficar adiando o lançamento pra sempre. Porque sempre vai ter mais bugs. Especialmente num jogo que tem conteúdo ao vivo, né? Tipo, conteúdo novo todo mês. Basicamente, igual na arena. Se o jogo tá bugado e não dá pra jogar. Vai fazer outra coisa da vida. Enquanto resolvem os bugs. E aí você volta mais tarde. Já vai tá consertado, galera. Não é como se, assim... Existisse MTG Arena antes de 2018. Que ele é tão importante pra vida de todo mundo, né? A gente pensa assim... O que você faria em 2016 pra você não... Se você estivesse no TED? E fala isso aí, fraca. Se a arena tá fora por causa de um bug. A arena não tem moto-pectador? Puta, paciência. Podia ter mesmo. Mas não tem, né? Pelo menos a gente tem o Discord pra transmitir as partidas. Ah, a arena podia ter poddraft em game. Também não tem. Mas a gente tem um site que faz isso. Ah, a arena podia... Não sei o quê. Tem uma economia menos predatória. Puta, isso foi mal, galera. O problema é que a gente mora no Brasil e o dólar tá 5,50. Graças ao... Graças ao merda do Paulo Guedes aí, do Jair Bolsonaro. Essa galera que foi eleita. Então, assim... Sorry, né? Vota melhor na próxima eleição. Aí, outras atualizações aqui no programa. A gente tem um... Eles vão refazer esse bagulho do play aqui. Porque eles falam que não faz tempo. Então, quando você clicar no play, ele não vai mostrar só aquela parede de texto ali. Que você não sabe o que cada modo é. Vai ter uns botãozinhos bonitinhos aqui, né? Uma bandeirinha. Se você botar aqui na mesa, você consegue filtrar, tipo, o seu que é melhor de 3. Tá mais... Tá mais, como é que fala? Um design mais massa, assim. Mais modular. E aqui, last play e tal. Então, legal também. Deram uma arrendizadinha aqui. É isso. Vai ter um draft open no dia 4. Aqui falaram que depois que passar o open, eles vão devolver o nome da galera no draft premium. Só que vai continuar escondido no tradicional até o fight 5 do dia 18, tá? E aí, o color challenge lá, a galera que tá começando. Agora vai ganhar umas fichas de jump in. Tipo, quem joga já faz tempo não vai ser afetado por isso. E vai começar a ter histórico melhor de 3 sem ser ranqueado. Eu nem sabia que não tinha, mas eu boto fé. Aí vão monitorar se a galera aqui tá muito. Se a galera continua jogando e tal. Pra ver se continua. É essencialmente isso aí, gente. Formato novo. Então, assim, a arrendinha tá crescendo. Eu acho que isso é positivo. Vamos que vamos. E é isso aí. Então, mais uma vez. Ah, tá. Falaram aqui. Falaram também no final da live, galera. No dia 16 de dezembro a gente vai ter outra live dessa no Weekly MTG. Que é quando vão começar os spoilers de Kamigawa. Então, fiquem de olho. A gente já tem essa data, 16 de dezembro. E é isso aí. Esse é o nosso vídeo aí de hoje. Pra trazer as notícias fresquinhas do ArenaX. Vamos ficar de olho. Ainda vai ter cartinhas novas, né? Como a gente falou. A gente ainda tem cartinhas da edição nova pra sair. Amanhã. Amanhã, sexta. Segunda-feira e terça. E quinta. Elas vão estar nas nossas mãos com esse novo formato. E é isso aí, galera. Eu gosto de jogar draft? Eu gosto de jogar draft. Eu vou jogar só draft até o evento aí? Vou. Mas aí, como a gente tem chance de ganhar dólares nesse formato em janeiro. Vamos que vamos. Vamos testar a Alckmin eventualmente. E trazer um conteúdo aí pra vocês. Então, é isso aí. Muito obrigado. Fiquei com o Omnus Traveller. Na real, com essa tela aqui com o resumo de tudo, né? Valeu. E até a próxima. Muito obrigado por ter assistido. E aí, vamos lá.